Para realizar, é mais fácil fazer o nível do que enfrentar esse momento. O primeiro é o significado dele. E segundo, pela qualidade do local. Eu estou fazendo hoje, lançando para mim o que é o gesto do final, o gesto do fim, o gesto do fim. E cada vez um milhão de vocês.